Tchê, mongu guaninho, tchê, mongu guaninho, tchê, mongu guaninho, esse é o de mim Calaga News, portal das novidades Agora tô pronto pra dançar, tchê, tchê, mexi sem curar Agora tô pronto pra dançar, ii, ii, mexi daqui xe Agora tô pronto pra dançar, tchê, tchê, mexi sem curar Agora tô pronto pra dançar, ii, ii, mexi daqui xe Isso é toque, isso é dançar, tchê, 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 mexi sem curar Isso é toque, isso é dançar, ii, ii, mexi daqui xe Isso é toque, isso é dançar, tchê, 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 mexi sem curar Isso é toque, isso é dançar, ii, ii, mexi daqui xe Agora tô pronto pra dançar Tchê, 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 meixo sem curar Agora tô pronto pra dançar I, 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 meixo daqui xé Agora tô pronto pra dançar Tchê, 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 meixo sem curar Agora tô pronto pra dançar Isso é toque, isso é dança Tchê, 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 meixo sem curar Isso é toque, isso é dança I, 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 meixo daqui xé Isso é toque, isso é dança Tchê, 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 meixo sem curar Isso é toque, isso é dança I, 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 meixo daqui xé Olha só, olha só, olha só xé Os moninhos sempre dançarem Com forças do Mano Sterling, O Ari Do Uh, se a casar lá Uh, se a casar tchê MAKUKWANI SEG multi-te TODO MUNDO A SE E TODO MUNDO A SE E TODO MUNDO COMO NUARI TODO MUNDO COMO NUARI TODO MUNDO COMO NUARI AGORA TODO MUNDO PADANSA CHE 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 N NESE SENTURA AGORA TODO MUNDO PADANSA CHE 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 Agora to fundo para dançar Amostra pa'relio Amostra já Amostra DJ Amostra já Amostra pa'rel Amostra já Desce, desce